Oi pessoal, sou o Luiz Lima, atleta olímpico, professor. Por obra de Deus, estou deputado federal, mas não sou político profissional. Sigo os princípios da verdade, da disciplina e da dedicação para fazer sempre o melhor. Reuni técnicos competentes para enfrentarmos os muitos problemas do Rio de Janeiro. Gostaria que você conhecesse a minha vida e o meu plano de governo. Com informação, vamos decidir o futuro do Rio. Obrigado.